Último vídeo do ano e eu separei pra vocês 10 produtinhos Aquele produtinho que a gente usou o ano inteiro, sabe? Aquele que fez tum-tum no meu coração Eu separei pra vocês 10 produtinhos só maquiagem Pra vir mostrar pra vocês hoje aqui no nosso último vídeo do ano Favoritos do ano E eu vou começar já pedindo pra não perder o costume Pra você deixar o meu like aí, tá? Último do ano E se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui E me seguir lá nas redes sociais, que é onde eu posto tudo Posto diário, gente, Instagram e Facebook, tudo linkado aqui embaixo pra vocês Tá bom? E eu vou começar logo com aquela marca que todo mundo tem Aquela marca que mora no nosso coração Que é a Ruby Rose E essa palhetinha aqui de pó Gente, essa palheta aqui é vida Ela tem todas as tonalidades, ó Eu gosto muito dessa palhetinha Eu uso todos os dias, gente Sou apaixonada por ela E Ruby Rose é Ruby Rose, né, gente? Ruby Rose é maravilhosa E próximo produto também é da Ruby Rose É essa palhetinha aqui de sobrancelhas Eu uso muito, só corrijo minhas sobrancelhas com ela Ela é maravilhosa, tem uma pigmentação muito boa E ela vem esse... eu só uso as sombrinhas mesmo Eu não uso o fixador, né? Eu só uso as sombrinhas mesmo E ela é muito boa, muito boa mesmo Muito pigmentada É um arraso Próximo produto que eu vou mostrar pra vocês É um duo Esse aqui, ó, da Miss Pink É um duo de bronze e iluminador Gente, esse iluminador é babado Confusão e gritaria Ele é muito top Ele é muito maravilhoso Ele é o que eu tô aqui no rosto Ele é um dourado, sabe? E sem falar que... Olha a pigmentação disso, gente É sem explicação Olha isso Ele é muito lindo, muito lindo mesmo Próximo produto, gente É essa base aqui É bronzeadora da Louis Ansi Eu confesso que quando eu comprei Eu não gostei muito Mas depois eu acho que eu não sabia como usar Eu não tava sabendo aplicar, sabe? Aí depois eu fui usando Fui testando Fui colocando Misturando aqui, misturando ali E simplesmente fiquei apaixonada Nessa época agora de verão Gente, ele deixa a pele muito maravilhosa Eu misturo sempre ela com o Prime Eu passo o Prime E passo ela junto Dou uns pinguinhos assim dela e do Prime E espalho tudo junto no rosto E depois venho com a base Gente, fica muito lindo Muito lindo mesmo Essa minha cor aqui é a B Ela é muito maravilhosa Eu tô apaixonada por essa base aqui Próximo produtinho, gente Que eu vou mostrar pra vocês É um Prime Esse Prime Esse Prime aqui da Revlo Esse aqui é o Photo Red Gente, esse Prime aqui Ele é muito bom Muito, muito, muito bom Em todos os sentidos, sabe? Desde que eu recebi Eu só uso ele Tipo, eu coloquei todos os outros de lado E só tô usando ele Gosto muito, muito dele Ele não podia faltar Porque foi Nos últimos meses Foi o que eu mais usei O único ruimzinho dele é que ele não pode cair, né? Porque a embalagem dele é de vidro Eu já tenho resenha dele lá no blog Vão lá Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês Pra vocês irem lá conferir a resenha dele no blog Tá bom? Próximo produto, gente É a base Da Tracta Essa base aqui eu usei muito Essa aqui é de alta cobertura A minha cor é a 05 Eu adoro um reboco de qualidade Quem não gosta, né gente? E essa base aqui Ela é muito maravilhosa Muito maravilhosa Pelo menos em mim Ela não craquela Ela deixa um aspecto bonito Inclusive é ela que eu tô no rosto Eu gosto muito dessa base aqui Ela é bem densa, sabe? Mas aí eu aplico Umas gotinhas de lágrimas de unicórnio E ela fica super mara E não perde a cobertura, gente Ela é muito boa Deixa a pele muito boa Eu gosto bastante dessa base aqui E falando nele, né gente? Não podia faltar a lágrimas de unicórnio Que eu estou completamente apaixonada Gente, o cheiro disso Vocês não estão entendendo Dá vontade de comer isso aqui É um cheirinho de baunilha, sabe? Um cheiro bom Muito gostoso Muito maravilhoso E eu tô apaixonada Eu uso muito E ele tem, ó Um brilhinho Quando a gente sacode Eu não sei se vocês vão conseguir ver Aí na câmera Mas ele tem umas partículas de brilho Eu confesso que eu não gosto muito De usar as partículas de brilho Porque eu uso durante o dia a dia Vou liberar a resenha dele pra vocês Eu prometo Eu prometo Eu só não sei se eu vou liberar em post ou em vídeo ainda Eu ainda não sei o que eu vou fazer Ele tipo é multiuso Você pode usar em várias coisas Eu, por exemplo, uso na base, no corretivo No rímel Aonde der eu tô usando No rosto puro Principalmente assim Na região dos olhos Eu lavo o rosto Aplico umas gotinhas E espalho É muito bom mesmo, gente Eu tô usando muito É... Virou assim Meu queridinho da vida Próximo produto É um corretivo Esse aqui é o da Nina Secret Quaterblogs Gente, esse corretivo aqui É o meu da vida Eu descobri que eu não posso ficar sem esse corretivo Quando eu não quero passar base Não quero passar nada Eu só aplico esse corretivo aqui E vou, meu amor Me jogo Porque ele tem uma cobertura muito boa Muito boa mesmo A minha cor, gente Deixa eu ver se eu acho aqui 04, tá? Ele é muito bom Muito bom mesmo O meu já tá acabando Vou ter que comprar outro Porque ele já se foi, gente Eu tô raspando aqui o negócio Porque eu só fiquei apaixonada Próximo produto, gente É um kit de pincéis Esse aqui é da Macrylan Esfumar e iluminar Esses pincéis, gente Eu acho eles muito completinhos E eu tô usando muito assim Na Necessaire eu jogo eles É eles e com eles eu consigo esfumar Consigo iluminar Porque pincel, né? A gente vai arrumando um reitinho Pra usar Não é verdade? E eu tô gostando muito desse kit aqui Eu também tenho um vídeo dele aqui Vou deixar linkado aqui pra vocês no card Tá? Pra vocês assistirem Porque esses pincéis aqui são muito bons Você tem que falar que são bem macios Muito gostosos E maravilhosos Esfumam super bem Eu gosto muito desse... Desses pincéis Último produto, gente É um batom Lógico que batom Não podia faltar Eu sou a louca do batom Vocês sabem que eu amo batom Eu tava numa vibe bem nude Vocês sabem disso Mas agora eu entrei numa onda de vermelhão Sabe? As minhas últimas fotos Vocês ficaram loucos Comentando Qual batom é esse? Qual batom é esse? Então se você não me segue por lá Você tá perdendo Vai lá Me segue por lá Pra você não perder mais nada E o batom que eu escolhi hoje Foi esse aqui Da Pausa para Feministas Esse aqui é o Espelho Mágico Gente Esse batom Ele é muito 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 maravilhoso É esse aqui que eu tô na boca Esse literalmente roubou meu coração Fez tum-tum Realmente E não só no meu coração, gente Da minha família toda Porque as minhas primas Não Elas ficaram loucas com esse batom Loucas Gente Ele é muito lindo E agora eu estou nessa onda De vermelhão Sabe? Então, meus amores Esse foi o nosso último vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Desejo pra vocês um ótimo ano novo Que esse ano que tá chegando aí Chegue com muita paz Harmonia E com coisas boas, né, gente? Porque esse ano de 2017 Pra mim não foi muito bom Não foi legal Principalmente o final agora, né? O finalzinho do ano Foi bem pesado Mas eu desejo pra vocês Tudo de melhor nesse ano Que vai vir, tá bom? Um feliz ano novo, meu amor Muita paz e respeito Que é o que tá faltando no mundo Hoje A gente só precisa de respeito, gente Respeitar uns aos outros Respeitar o nosso próximo Isso é muito importante, tá bom, meu amor? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um super beijo Beijo, beijo Tchau